Tá parado na estação aí, ó, letrozão aí, ó, parado na estação aí, ó, letrô Parangabuçu. Olha aí, deixa um bonito aí, ó, letrozão aí, Parangabuçu aí, ó, estação Parangabuçu. Olha aí, Letrozão aí, ó, letrozão, Parangabuçu. Olha aí, Lali, vai sim, ó, tá subindo a essação aí, ó, vai sim, ó, vai sim, ó, vai sim, ó. Parado na estação aí, ó, metrôzão aí, ó. Parado na estação aí, ó. Metrô Parangabuçu. Olha aí, tô deixando bonito aí, ó. Metrôzão aí, ó, Parangabuçu aí, ó. Estação Parangabuçu. Olha o metrô aí. Olha o metrôzão aí, ó. Metrôzão Parangabuçu. Arraí, Léo, vai, se bora. Passou. Arraí, vai, se bora. Arraí, vai, se bora. Arraí, vai, se bora. Arraí, se bora. Arraí, vai, se bora. Arraí, vai, metrôzão, meu patrão. Olha aí, o metrôzão passando aí. Olha aí, o chão tá bonito. Olha o tamanzão dele aí, ó. Arraí, ei, ei. Arraí, 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 do meio lindo aí. Arraí, a escadaria aí. Arraí, o metrôzão aí. E aqui, tá aqui os carrões vindo aqui das revistas aqui, ó. Arraí, 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 arraí. Arraí, 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 arraí. Arraí, arraí, arraí. Arraí, arraí. Olha só. Alegria, pessoal. Pan e assusta usuários. Veja só as imagens. Olha só. Metrô de Fortaleza da Pan e assusta usuários. Metrô de Fortaleza da Pan e assusta usuários. Veja só quanta gente aí, ó. Na estação aí, ó. Estação. Vixe aí, quantas pessoas aí, ó. Olha o horário. Sete e trinta e pouco. Sete e trinta e quatro. É estação Chico. Veja só. Olha, ó. Metrô de Fortaleza entra em pânico. E assusta usuários. Veja as imagens aí. É exclusivo aí pra vocês aí, pessoal. Veja só. Olha o horário aí. Sete e trinta e quatro. É estação.